Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos, e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço! Olá, meus amigos! Como estão vocês? Bem-vindos a outra aula de inglês. Olá, meus amigos! Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Simple Past. Então, nós falamos um pouquinho na aula passada sobre os verbos regulares no passado e nós vimos que, basicamente, os verbos regulares, para nós colocarmos eles no passado, a gente tem que terminar, né, acrescentar a terminação "-id", "-ed", não é isso? Na aula de hoje, então, nós continuaremos falando ainda do Simple Past na afirmativa e vamos ver um pouquinho como é que nós fazemos para passar os verbos irregulares agora para o passado. Acompanhem comigo! Vamos relembrar rapidamente quando é que nós usamos o Simple Past. Lembram-se que nós falamos na aula passada, então? We use the Simple Past to talk about actions and situations in the past. Então, basicamente, nós utilizamos o Simple Past para falar sobre situações e ações que ocorreram no passado de modo bastante genérico. Aqui, nós simplesmente vamos considerar o passado aqui o nosso Simple Past. Então, por enquanto, tudo que nós formos falar no passado, nós utilizaremos esse tempo verbal e, na sequência do nosso curso, nós veremos algumas coisas mais específicas, outros modos e tempos verbais que nós podemos utilizar aqui para falar sobre o passado aí de modo mais específico, ok? De modo geral, então, nós utilizaremos esse tempo verbal aqui para falar sobre tudo o que aconteceu no passado. E nós demos um exemplo, então, na aula passada. I walked to school yesterday. I walked to school yesterday. Eu andei, eu caminhei para a escola ontem. Lembram-se, então, aqui, como nós vimos na aula passada, o verbo to walk é o verbo andar ou caminhar. E para colocar ele no passado, a gente simplesmente acrescentou o ed ali no final, não é isso? Agora, pessoal, vamos mudar um pouquinho esse verbo e vamos imaginar agora o verbo to drive. O verbo to drive, que é dirigir, eu digo para vocês, esse verbo é um verbo irregular. Como é, então, que nós saberemos como passar os verbos irregulares para o passado? Aqui, pessoal, infelizmente, não tem regra. Nós teremos que conhecer esses verbos praticamente um a um. Claro, conforme nós vamos estudando aqui, eu vou trazendo primeiro aqueles mais comuns na linguagem do dia a dia e, aos poucos, nós vamos sempre acrescentando outros ao longo do nosso curso, tá legal? Mas, então, olha só, embora seja possível até nós agruparmos em algumas terminações parecidas, eu acho que, efetivamente, as regras, elas não valem a pena. É muito melhor aqui a gente ir se acostumando com essas palavras, como é que elas ficam, com esses verbos, como eles ficam no passado. Então, começando aqui com esse nosso exemplo, que é o verbo to drive, que é dirigir, no passado ele vai ficar drove. Então, olha só aqui como é que ficou o nosso exemplo. Rick drove to the lake yesterday. Rick drove to the lake yesterday. O Rick dirigiu para o lago ontem. Lembra-se, então, desse yesterday, que significa ontem, então, indicando quando foi que essa ação aconteceu no passado, ok? Então, olha só, o passado de drive é drove, não tem mais nada a ver com aquele id no final. Por isso, então, nós dizemos que o verbo to drive, dirigir, é um verbo irregular. Então, pessoal, como é que nós vamos conjugar aqui os nossos irregular verbs, os verbos irregulares? Começando, claro, sempre pelas pessoas aqui do discurso, não é isso? Os nossos subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, and they. Então, o verbo to drive, como nós vimos, ele fica drove. Mas isso vale para todas as pessoas, igual nós vimos lá nos verbos regulares? Perfeito, pessoal, é a mesma coisa, olha lá. Não importa quem seja o sujeito, o verbo fica sempre igual. Por isso que é tão fácil estudar verbos no inglês, não é mesmo? Claro, nós vamos ter, sim, que conhecer esses verbos, não existe uma regra para os verbos irregulares. E eu deixei para vocês uma lista aí, vocês podem baixar essa lista, onde vocês vão ter aqui uma lista bem grande dos principais verbos irregulares no Simple Past, ok? Então, vejam só, o verbo drive fica drove, para todo mundo não importa mais o sujeito. Então, I drove, eu dirigi. You drove, você dirigiu. He drove, ele dirigiu. She drove, ela dirigiu. It drove, seria ele ou ela para animais e coisas. Dirigiu. We drove, nós dirigimos. You drove, vocês dirigiram. E, finalmente, o they drove, que é eles ou elas dirigiram. Então, é simplesmente aqui o verbo dirigir no passado, ele fica igual para todo mundo, é muito fácil. Conhecer o verbo, vocês já sabem conjugar para todo mundo. Vamos ver mais alguns? Olha só, um verbo muito utilizado, que é o verbo to go, não é isso? O verbo ir. Como é que ele fica no passado? Então, pessoal, ele é um verbo irregular e o passado do verbo to go é went. Went. Então, olha lá. I went. You went. He, she, it went. We went. You went. They went. Então, eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vocês foram, eles foram. Bem tranquilo, né, pessoal? Viram, então, que não tem segredo. Fica sempre igual para todo mundo. Eu quero ainda mostrar mais um verbo para vocês aqui conjugado, porque ele vai ser muito importante na sequência aqui das nossas aulas sobre o Simple Past, que é claro que será o nosso auxiliar, o verbo do, não é isso? O verbo to do, que vai, vocês já devem imaginar aqui, nos auxiliar a fazer as perguntas e as negações no Simple Past. Por enquanto, então, apenas saibam que o verbo do também é um verbo irregular e o passado de do é did, did, ok? Então, fica did para todo mundo. Ele também pode funcionar como um verbo principal e, normalmente, ele significa fazer, não é? Isso aí did, eu fiz. You did, você fez e assim por diante, tá joia? Mas o mais importante para nós será que nós precisaremos utilizar aqui o verbo to do conjugado no Simple Past para nós fazermos tanto as perguntas quanto as negações nesse tempo verbal. Isso que nós veremos agora na continuação do nosso curso, tá legal? Bom, eu quero agora, então, praticar com vocês. Como eu disse, se não há uma regra que nós podemos trazer aqui para ajudar vocês com os verbos no Simple Past, a melhor coisa, o melhor jeito de nós conhecermos esses verbos no passado, é estudando, praticando e utilizando muito e é isso que nós vamos fazer aqui no curso. Nós vamos utilizar esses verbos tanto agora que nós estamos efetivamente estudando o Simple Past, mas nós utilizaremos esses verbos ao longo de todo o curso. Então, fiquem tranquilos que logo, logo vai ser natural para vocês conhecer o passado desses verbos, tá joia? Então, olha lá, pessoal. Primeira coisa aqui, nosso primeiro exemplo, né? Vamos praticar, então, practice. Erica, a horse, last summer. Então, Erica, e nós teremos um verbo ali, a horse, um cavalo, last summer, no verão passado. E eu quero conjugar ali, pessoal, o verbo to ride. To ride, que significa montar, né? Que nós vamos traduzir normalmente por andar. Então, ela andou a cavalo no verão passado. A Erica andou a cavalo no verão passado. Pessoal, qual é o passado do verbo to ride? O verbo to ride é um verbo muito parecido com o verbo to drive, quando nós falamos do simple past. Ele vai ficar, olha lá, rode. E como eu disse para vocês, é rode para todo mundo. Não importa que o sujeito aqui seja she. Então, olha lá, she, rode. Mas se fosse qualquer outro sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, sempre fica igual. Por isso que eu quero só mostrar para vocês aqui uma vez, e nós nem vamos mais fazer isso, tá joia? A partir de agora, nós já vamos colocar ali a conjugação do verbo no simple past direto, porque nós não precisamos nos preocupar com o sujeito aqui no simple past, tá legal? Então, como é que vai ficar ali a nossa frase? Erica rode a horse last summer. Erica rode a horse last summer. Bem parecido, né? Drive drove, ride rode. Bem tranquilo, não é isso? Como eu disse, existem alguns verbos que têm características parecidas, mas sinceramente eu acho que estudar assim, né, estudar esses verbos agrupados ajuda muito pouco. Claro, se vocês sentirem que isso pode ajudar, lá nas nossas listas vocês vão conseguir encontrar esses verbos que têm algumas similaridades quando vão para o passado. É o caso aqui que nós vimos, tanto do drive quanto do ride, ok? Vamos lá, pessoal. Mais alguns então, olha lá. Yesterday I to the doctor. E aqui eu quero colocar, conjugar no simple past, o verbo ir, o verbo to go. Então, yesterday, ontem, I, eu, quero dizer o quê? Fui to the doctor, né? Isso, fui ao médico. Qual é o passado do verbo to go? Nós já vimos, né? Isso, o passado do verbo to go é went, went, ok? Então, yesterday I went to the doctor. Ontem eu fui ao médico. Yesterday I went to the doctor. Now, Martha, history last semester. Martha, history, last semester. Então, eu quero aqui conjugar o verbo to teach, ensinar no passado. Então, olha lá. Martha, e depois nós vamos dizer o quê? Que ela ensinou history, história, last semester, no semestre passado. Pessoal, olha só. O passado aqui do verbo to teach, que é um verbo irregular, claro, todos que nós veremos na aula de hoje são verbos irregulares, por isso eles não terminam com ed. Lembre-se, os verbos regulares foi tudo que nós falamos na aula passada. Eles terminam com ed. Os irregulares nós temos que conhecer um a um, conforme vocês podem ver aí na listinha de vocês, ok? Então, olha só. Se vocês procurarem aí o verbo to teach, vocês vão encontrar ele na coluna da esquerda e logo na frente vai ter a forma dele no simple past, que é taught, taught, ok? Então, taught é ensinou, ensinei, ensinamos, ensinaram. Para todo mundo fica exatamente igual, ok? Martha, taught history last semester. A Martha ensinou história no semestre passado. Now, we a picnic on Sunday. Mais um verbo fundamental, o verbo have, ok? Então, to have, que é o verbo ter, ele também é muito importante, muito usado. Por isso, olha só, vamos já aprender ele de uma vez por todas aqui. Então, we, nós, a picnic on Sunday. Então, nós tivemos, né? Isso, fizemos um piquenique no domingo, on Sunday. E aqui, pessoal, o passado do verbo to have é had, had, ok? Então, we had a picnic on Sunday. Nós tivemos um piquenique no domingo. Claro que a melhor tradução não é com o verbo ter em português, tá joia? Mas nós podemos, sim, usar o verbo have. Nesse caso de fazer um piquenique, nós podemos usar aqui o verbo have, que seria, normalmente, em português, o verbo ter, tá legal? Now, they dinner at a fancy restaurant. They dinner, eles jantar, né? Eu quero dizer que eles jantaram, era fancy restaurant. Em um restaurante chique, em um restaurante de classe, ok? Fancy é isso, algo que é muito chique, algo mais sofisticado, ok? Então, fancy. E é claro que a gente sabe que com dinner, a gente pode usar tanto o verbo have, não é isso? Have dinner é jantar. Ou então, eat dinner, também é a mesma coisa. Jantar, não é isso? To eat dinner é jantar. E qual é o passado do verbo eat? Já que o have, a gente já sabe, eu poderia, sem problema nenhum, colocar o had ali, ficaria correta a frase. Mas vamos agora trabalhar com o verbo eat. Eat, nesse caso, vai ficar no simple past, ate. Eat, tá vendo? Ele é quase um anagrama. Nós só mudamos ali o A e o E e o T de lugar. Nós só mudamos as posições de todo mundo e nós já fazemos aqui o passado no simple past, o verbo comer, ok? They ate dinner at a fancy restaurant. Eles jantaram em um restaurante chique, em um restaurante sofisticado. Now, Pam, cough syrup. Pam, cough syrup. Então, a Pam, o quê? Um xarope para tosse. Ela comprou, olha lá, verbo to buy. Pessoal, o passado do verbo to buy é bought, bought, ok? Bem parecido lá com o verbo teach, não é isso que era taught. Tem uma terminação parecida. Então, olha só, o verbo to buy, ele vira bought no passado, ok? Pam, bought, cough syrup. A Pam comprou xarope para tosse. Pam, bought, cough syrup. Now, someone, me, a message. Someone, agora, olha só, me mandou. O verbo to send, mandar ou enviar. Que nós estamos acostumados lá, quando nós vamos mexer no e-mail, né? Caso vocês utilizem algum programa em inglês, tem lá send, que seria o enviar, ok? Então, olha só, o passado do verbo send é sent, sent, ok? Então, someone sent me a message. Alguém me enviou uma mensagem. Someone sent me a message. Alguém me mandou, alguém me enviou uma mensagem. Claro, vocês podem identificar aqui também, Esse verbo no simple past ficou parecido com o verbo go, não é isso que vira went, ok? Went e sent são dois verbos que ficam parecidos aqui, com uma terminação parecida no simple past. Continuando, pessoal, olha lá. Kyle, a nice novel. Kyle, a nice novel. E o que nós vamos agora utilizar é o verbo to read. Então, olha lá. Kyle, a nice novel. O que é novel, pessoal? Então, cuidado. Novel significa não novela, mas sim romance. Então, atenção, um falso amigo, um falso cognato aqui. Uma palavra que em inglês é muito parecida com uma palavra em português, não é isso? Que é novela, mas que não significa o que ela parece. Ela parece significar novela, mas ela não significa. Ela significa romance, ok? Então, o Kyle leu, não é isso? Nós vamos colocar agora o verbo to read no passado. Leu um romance legal, a nice novel. Então, pessoal, qual é o passado do verbo to read? Claro que vocês imaginam que ele é um verbo irregular. Só que, olha só, pessoal, o verbo to read no passado, ele continua com a mesma grafia. A grafia não muda. O jeito de escrever é exatamente igual. Vai mudar o quê? Vai mudar a pronúncia. Então, se no presente era read, como é que fica no passado? Read. Read, ok? Então, Kyle read a nice novel. O Kyle leu um romance legal. Now, Greg into a volcano. E o verbo aqui é o verbo to fall. To fall, que é cair. E eu quero dizer o quê? Que o Greg caiu dentro de um vulcão, em um vulcão. Então, pessoal, o passado do verbo to fall é fell, ok? Fell, então, é o passado do verbo fall. Greg fell into a volcano. Então, o Greg caiu dentro de um vulcão. Now, Stephen to Australia last month. E o verbo aqui é o verbo to fly. To fly, voar. Não é isso? Eu quero dizer o quê? Que o Stephen voou para a Austrália, to Australia, last month, no mês passado. Pessoal, o passado do verbo to fly é flew, flew, ok? Então, Stephen flew to Australia last month. Stephen flew to Australia last month. O Stephen voou para a Austrália no mês passado. Mais uma ainda, olha lá. James, the floor. O James fez alguma coisa com o piso, com o chão. Então, the floor é o chão. E eu quero dizer o quê? Que ele varreu o chão. Aqui nós temos o verbo to sweep. To sweep, que é varrer. No passado fica swept. Swept, ok? Então, James swept the floor. O James varreu o chão, varreu o piso. Então, viram aí que se vocês procurarem na listinha de vocês, vocês vão encontrar todos esses verbos que eu estou falando. Podem procurar sempre por ordem alfabética. Na coluna da esquerda, nós temos os verbos no simple present. E na coluna da direita, os verbos no simple past. Então, é só ver qual é o verbo e ver como é que ele fica no passado. E se ele não estiver na sua lista, muito provavelmente ele seja um verbo regular. Tá joia? Então, olhou ali na lista, não encontrou o verbo? Pode até ser. Claro, essa lista não tem todos os verbos possíveis em inglês. Mas os principais estão aí. Caso vocês não encontrem um verbo aí, então, muito provavelmente esse verbo será um verbo regular. E aí vocês já sabem como passar eles para o passado. Basta acrescentar o id no final, não é isso? Utilizando aquelas regrinhas que nós falamos na aula passada. Então, olha só. Se vocês encontraram o verbo aí, vocês já sabem que ele é um verbo irregular. E o simple past, a conjugação dele no passado, está aí na lista de vocês. É só colocar independentemente do sujeito. Olha só, vamos ver mais alguns ainda. Olha lá. Santa Claus. Santa Claus é o Papai Noel, ok? Santa Claus, some presents. Alguns presentes. E agora nós vamos utilizar o verbo to bring. To bring, que é trazer, ok? Se vocês olharem na listinha de vocês, vocês vão encontrar aí o verbo bring e vão descobrir, então, que o passado de bring é brought. Brought, ok? Então, brought significa trouxe, nesse caso, porque está conjugado para he, não é? He brought Santa Claus, brought some presents. O Papai Noel trouxe alguns presentes. Tá joia, pessoal? Então, vejam. Nós vimos hoje como trabalhar ainda na afirmativa, com o simple present. Falamos na aula passada dos verbos regulares. E nessa aula, sobre os verbos irregulares. Vocês já têm a listinha aí. E agora o segredo é praticar, tá legal? Na próxima aula, então, nós voltaremos com a bateria de exercícios, antes de nós falarmos ainda das formas negativa e interrogativa no simple past. Um grande abraço a todos. See you all next class. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.